...no sim, para que a gente pudesse usar aquele recurso e voto sim novamente hoje, né, neste novo empréstimo que estamos pedindo. Mas acho que temos que deixar claro aqui, vereador D'Ambrosio, porque senão fica muito difícil, né, explicar para a população e ela tem todo o direito de saber a verdade. Foi um recurso que estava empenhado para a educação, que não se tinha tempo hábil para ocupá-lo e que nós iríamos perder aquele recurso, né, e que foi votado para a compra de máquinas. Então, se não foi retirado da educação, senão fica aquela coisa, pô, os vereadores que votaram, votaram contra a educação. Aí fica difícil a gente conseguir. Volta lá atrás, aprova, fomos à praça, entregamos 13 ou 14 máquinas, se eu não me engano. Foi, assim, né, de extrema importância para o interior, principalmente, né, que tinha uma patroa e 15 quebradas, agora pelo menos temos algumas novas aí. Então, vamos deixar só claro, o recurso do passado não tinha tempo hábil para poder fazer e empregá-lo ele na educação e foi transferido para a Secretaria de Obras, onde as máquinas a gente já tinha, né, mais condições e em pouco tempo foram licitadas, compradas e, graças a Deus, né, fizemos um bom trabalho. Então, é só para corrigir, talvez, essa informação e voto com certeza sim, porque tenho certeza absoluta que isso não é gasto, vereador Velocino, é investimento. A gente tem que saber, quando a máquina é boa, tu gasta muito menos, como diz o prefeito Ediló, só no que se gasta lá na reforma e nas peças, você paga o empréstimo e ainda sobra dinheiro. Então, o investimento é, isso é qualidade no serviço público e responsabilidade com o dinheiro público, principalmente. Obrigado, senhor presidente.